Sobre o buruco, a profissão de buruco. O buruco já foi. E lá diz que não apareceu um ambulante. Só brota no vale e não fica na parede. Talvez apareça para outro sentimento. Acho que com o braço não dá risco. Vai saber. Ou se eles estão sentados aí, dirigindo com as pessoas no rosto. Aí começa a esvaziar e aí começa. Começa a buruco, acho. É. Agora vem um buruco aqui, né? Vamos ver. Finalmente não vai descer. Fácil. Então a gente desce em altiro. Aí vem o queimado. Se você descer, vai ficar com a pressa do mesmo tempo. Está isso. É. Esse é o queimado. A gente fica aqui lá. Não lembra. Não é? Não é? Chegando. Sabe? Não tem. Descer. Descer. Você tem esse privilégio. Fique lá. Tá parando, registração... Viva! Mais tempo do mamute pra lá. É! Mais tempo pra ir tirar treinos, não sei. Vou pegar o 7,60. O 6,60 deve estar morto ali junto com o 7,56. De novo. Parece que o 6,60 quis fazer graça aí hoje. Cadê os... Os braços que gostam de lá. Lá no fundo. Talvez ele desça. Vamos começar. Maravilhoso. O 84! Amado, seja muito bem-vindo. Venha. Seja muito bem-vindo aqui, amado. O que cansou da 10? Venha. Estamos aceitando. Olha lá. Pesava 10 muito. Ah, 7,56 ali. 1,52. Churrasqueira. Não sei se é o Raizal da 10, o famoso. Mistérios. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.